A razão que voltou parece que alguém tomou Os Hello Kitty Friends Não tem misericórdia, isso não tem dicórdia Humilhando todos sem exceção Sugiro que você vá para a sua direção Hoje boia, tentando boia Anda descalço comendo meu prato Humilhando todos como ratos Hello Kitty Friends Yeah, yeah Hello Kitty Friends Yeah, yeah Fazemos parte a russa com todas as armas E você pelado na praça Você aprende a nos respeitar Você não vamos remontar O sapo palhaço nunca perdeu um x1 Quebra o teu braço no um a um Hello Kitty Friends Yeah, yeah, Hello Kitty Friends Yeah, yeah O queijo, o coio vai nos proteger O queijo, o coio vai nos proteger O Rio é bondão Ficou dois mil anos sem jogar Voltou logo, estoura na boca do balão Fazendo todos pagar Se prepara Vamos te jogar na bala Vem se te cala Vadia, puta, sem bala Mas tô falso, o melhor jogador Carpinou um mato O queijo, o coio vai nos proteger O queijo, o coio vai nos proteger Cê acha que, cê acha que esse jogo de merda Vai dar susto Ai, ai, men Vá de a piranha Vai pedir ajuda pro Homem-Aranha Faz dinheiro e vai conseguir Vai ter difícil com o Hello Kitty É um maco verdadeiro É paixão maluco frote E ele foi no cabeleiro Ele perdeu os seus tentes Hello Kitty Friends Não nos mereça Pois já estamos na sua cabeça Vá de a puta, essa bofimeza Hello Kitty Friends Yeah, yeah Hello Kitty Friends Yeah, yeah Uso agasalho de bom bril E você dando a bunda em abril Piranha vadia Com cara de Homem-Aranha Eu uso sabonete líquido Eu uso sabonete líquido Yeah, yeah Desde 2002 Somos os melhores, duas melhores Sempre humilhando vocês agora e decopões Hello Kitty Friends Yeah, yeah Hello Kitty Friends Yeah, yeah O queijo, o coio vai nos proteger Yeah, yeah O queijo, o coio vai nos proteger Yeah, yeah